Olá bom dia pessoal vamos comigo mais um dia aí para a gente trazer o nosso cotidiano de Maceió a cidade como ela é estamos em Maceió na região do Bebedouro nessa região aqui ela está desabitada por os problemas de afundamento do solo por conta da exploração do Salgema ali é um trilho onde a gente passou agora e essas casas foram todas desabitadas desocupadas por conta desse problema e a gente está num bebedouro no bairro Bebedouro passando em frente a igreja a igreja de Santo Antônio tá aí ó a igreja de Santo Antônio igreja bonita e vamos por aqui para ver se está cheio d'água ali embaixo se der para passar a gente passa se não der a gente desiste né volta deixa eu ver como é que está ali tá cheio tá cheio claro que eu não vou né mas eu vou mostrar a vocês até ali como é que está a situação ó ó eu sabia que estaria desse jeito aqui mas por isso que eu fiz questão de vir até aqui para mostrar você só que eu não vou passar tá pessoal eu não vou passar porque é perigoso da gente ficar tem muita água a altura do nível da água tá alto ó deixa eu mostrar para mostrar você já o carro passando ali a moto eu vou ficar aqui só um pouco mais aqui para mostrar para vocês mas eu não vou colocar o carro mas eu não vou colocar o carro lá tá gente deixa eu baixar um pouco aqui para vocês tá aí ó a altura é muita coragem eu não tenho essa coragem de colocar meu carro aí para mim não dá peça tá então eu vou voltar tô deixando só um ônibus que eu vou ficar aqui ó então por isso eu vou dar Ré olha a altura aí ó olha a altura aí ó para mim não dá peça tá então eu vou voltar tô deixando só um ônibus que eu vou ficar aqui ó tá eu vou botar aqui atrás sair para poder tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo tô vendo e aí E aí a e 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 o ônibus aqui atrás eu dei com a mão pra ele passar porque eu não vou passar tá vou sair daqui claro e aí o ônibus que é um carro alto a água tá batendo ali ó eu vou sair porque a água tá vindo e então vamos vamos retornar tá certo pessoal então eu quis só trazer para vocês aí as condições que a gente encontrava aqui e eu já imaginava que tava desse jeito então eu tô retornando tô retornando porque pra mim não dá tá pessoal então fica aí as imagens pra vocês né da situação que se encontra aqui embaixo é no bebedouro a gente volta a subir aqui e vamos lá pelo farol dentro da água tá certo o canal força natural fazendo a cobertura especial aí desse dia de chuva aqui em marcelona é muita chuva são são dois dias de chuva já e a madrugada foi de chuva intensa e isso isso acarreta vários problemas dentro da cidade e a gente aproveitou tô retornando pra casa agora aproveitei pra trazer esse conteúdo pra vocês pra vocês ficarem por dentro aí do que tá acontecendo na cidade vamos ficar comigo até ali a a casa vieira tá na casa vieira a gente pega subindo para o tabuleiro essa é a a ladeira que liga o bebedouro a parte alta da cidade ao sanatório aqui a essa região da Vila Saen aqui a esquerda aqui a Vila Saen e aqui é o hospital o hospital o hospital sanatório aqui ó a direita que também vai sair daqui viu pessoal ele vai ser é encerrado as atividades do hospital que tá aí a frente dele porque também tá inserido naquele na faixa do problema aí da do afundamento aí essas placas amarelas aí são rotas de fuga é fazendo direcionamento pra onde você deve ir caso ocorra alguma necessidade vamos virar aqui pra a esquerda e ali na frente já é a Fernandes Lima e também é a Casa Vieira onde a gente encerra esse vídeo pra vocês beleza? Então fica com a gente sempre nos vídeos assiste os vídeos até o final a gente tá sempre com vocês passando informação né? Mostrando o dia a dia de Maceió trazendo um pouquinho do nosso cotidiano os problemas do dia a dia a cidade onde você encontra né? Então tudo isso a gente traz pra vocês com muito carinho a gente transforma os nossos conteúdos em informações pra vocês, tá certo? e vocês que acompanham aqui a gente já sabem como é que é o nosso vídeo passeia com a gente pela cidade e fica sabendo tudo o que tá acontecendo um grande abraço antes disso aí se puder deixar um comentário eu agradeço e muito se puder também deixa o like aquele like importante e se puder também compartilhe esse vídeo com seus amigos um grande abraço a todos saímos aqui no Hospital do Açúcar que agora é o Hospital Veredas um abraço até o próximo conteúdo até o próximo vídeo tchau pessoal tchau